E aí galera, super noite, paramos aqui no posto Trevão, no sentido São Paulo, no sentido BH. Aí ó, o bichão parado aí, vamos seguir viagem agora, vamos lá, vai dar mais aí uns cento e poucos quilômetros aí, vamos ver o que dá né. Vamos lá galera, seguir viagem. É bora então, sair do posto, agora é o fernandino, agora é o palco, vamos que vamos. Tá louco eu me alongar, tá louco. ABC Transportes. Bora. Vai do 50, só paguei pra me fazer ir ver como é que é, né. É. Parar de rodovista para o sujão, você tá trabalhando. É. Né? É. É muito da hora essa dominação, tinha que ser tudo né, a fernandino inteiro. Fernão Dias. Que hora que é? Agora é... 7 e 15. 7 e 15. Olha o seu Dias. Olha pra você ver, olha ali você vê. Sai pro Dias, o cara virando de ré, aí num cruzamento desse, saída de fernandino, é de jeito, a estrada é assim. Cara, o cara tá fazendo bobagem, cara. Deixa eu te falar. Bobagem, galera. Valeu. Tchau. Boa noite. Paramos aqui no posto aqui, posto Trevão, no sentido, no sentido São Paulo, no sentido BH. Aí ó, o lixão parado aí. Bora seguir viagem agora. Vamos lá. Vai dar mais aí uns cento e poucos quilômetros aí. Vamos ver o que dá, né. Vamos lá, galera. Seguir viagem. É, bora então, sair do posto. Agora é fernandino, agora é o palco. Vamos. Vamos. Tá louco o meu alongado, tá louco. ABC transportes. Bora. Tá louco o meu alongado, tá louco. Passamos o que mais cedo. 4h50, só paguei pra ir ver como é que é, né. É. É. Parar de rodovista para o sujãozinho que você tá trabalhando. É. Né? É. Vamos, né, cara. Pô, é muito da hora essa dominação, né. Tinha que ser tudo, né, gente. A Fernão Dias inteira. Ferdão Dias... Ferdão Dias... Que hora que é? Agora é... 7h15. 7h15. Ó o seu Dias. Ó, pra cê ver, ó ali, cê vê. Só ir pro dentro, o cara virando de ré, aí num cruzamento desse, saída de fernandino. É de jeito, a estrada é assim, ó. Cê vê o cara fazendo bobagem, cara. Valeu